Capítulo 4 do material didático, no estudo da mulher e o dragão, o arcanjo Miguel. Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 16, nos diz E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu que dizia, Agora a chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Pois bem, então, primeiramente, uma batalha no céu entre o dragão e o arcanjo Miguel. O comentário diz, alguns colocam essa batalha em um passado remoto, mas acreditamos que essa batalha ocorre durante a grande tribulação. Acreditamos que Satanás sofreu três expulsões dos céus. A primeira, antes da criação do homem, quando ele pecou, né? A segunda, nos dias de Jesus, que Jesus Cristo disse que via Satanás como um raio cair do céu. E na grande tribulação, quando perdeu o direito de ir diante do trono de Deus, acusar os nossos irmãos. Lá no livro de Jó, nós vemos que ele ainda tinha esse acesso até o trono de Deus. E nos dias atuais ainda tem, mas durante a grande tribulação, esse acesso vai acabar. Ele será expulso e descerá para a terra, sabendo que tem pouco tempo, né? Então, nesse momento, ele perde esse direito de acusar os nossos irmãos, e também o direito de habitar nas regiões celestiais. Bom, também foi dito que o dragão, quando ele é expulso para a terra, ele sabe que tem pouco tempo. Está no versículo 12, né? Pelo que alegrados os céus e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Bom, significa que ele sabe que faltam três anos e meio para o fim da grande tribulação, quando sofrerá uma prisão que durará mil anos. Mas, essa ação do Arcanjo Miguel e dos seus anjos de expulsar Satanás, certamente ocorre na metade da grande tribulação. Na primeira metade da grande tribulação, Satanás está enganando Israel. Naqueles 1260 dias, ele lançou um rio. Esse rio, provavelmente, claro, de água, né? Água é um símbolo do poder purificador da palavra de Deus, mas, certamente, Satanás está enviando heresias, ou seja, água imunda. Essa água imunda faz, claro, parte do que o anticristo está argumentando com Israel, e Israel está, a princípio, acreditando. Mas Israel acaba por se livrar dessa ação do anticristo. Na metade da grande tribulação, disse Daniel, essa aliança é rompida. Então, nesse momento em que Satanás está sendo expulso, ele desce sabendo que tem pouco tempo. Então, quanto tempo? 1260 dias, 42 meses, tempo, tempos e metade de tempo, ou, simplesmente, 3 anos e meio. Número 3, a mulher recebe asas de águia. Significa providência de Deus. Interessante que, em Deuteronômio 32, 11, o que está escrito? Deus, ele usa o símbolo da águia para poder falar tanto de providência, de alimento, né? Quanto de ensino. Veja, ele diz, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Com que propósito? Ele diz, Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Por quê? Nesse propósito, a águia, ela levanta a voo com o seu filhote, leva ele bem alto e solta ele para ele poder voar. Tá ok? Então, assim, Deus também está fazendo com Israel, treinando Israel. Mas o interessante é que, na história, Satanás pegou esse símbolo, que é a águia, e usa esse símbolo para enganar Israel e para destruir Israel. Então, veja, qual país ou qual nação destruiu o templo e a cidade de Jerusalém? Foram os Babilônios. Qual o símbolo dos Babilônios? Era um leão com asas de águia. Então, a águia era um símbolo da Babilônia. Qual a nação que destruiu novamente o templo e a cidade de Jerusalém, agora, já nos dias do Novo Testamento, no ano 70? Roma. Qual era o símbolo de Roma? Era uma águia. Qual a nação que perseguiu Israel, agora, na Segunda Guerra Mundial? Alemanha. Qual era o símbolo da Alemanha? Uma águia. Muito provavelmente, o anticristo vai se manifestar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm como símbolo a águia e certamente será o chefe dessa ação do anticristo para destruir Israel durante a Grande Tribulação. Deus usou a águia como providência, como livramento, como ensino, como alimentação para Israel. E Satanás usou esse símbolo, manipulou ele para destruir os israelitas, perseguir e destruir os israelitas. Então, foi dito também que ela é sustentada por um tempo e tempos e metade de tempo. Ou seja, no caso, Israel é sustentado por três anos e meio. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Daniel capítulo 12, se quiser abrir aí a sua Bíblia em Daniel capítulo 12 para poder acompanhar, nós observamos que Daniel fala do tempo do fim, ele usa exatamente essa expressão de tempo, tempos e metade de tempo, falando exatamente sobre esse momento da história de Israel. Então, veja, Daniel capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 6. Daniel capítulo 12, versículo 6. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas. Agora o versículo 7. E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Bom, esse texto de Daniel, ele é uma referência também à grande tribulação. Porque o momento que o exército do anticristo vai ter destruído o poder do povo santo, será exatamente no fim da grande tribulação, quando ele vai cercar Jerusalém, e segundo a profecia, Israel vai se arrepender. Nesse momento, vai cumprir toda essa visão de Daniel. Porque Daniel profetiza exatamente esse momento em que Jesus volta para livrar Israel das mãos do anticristo. Então, a mulher é sustentada por um tempo e tempos e metade de tempo. Tudo indica na segunda parte da grande tribulação. E Daniel também diz que o cumprimento do fim da abominação que será colocada no templo, caso pelo anticristo, vai se dar depois de um tempo e tempos e metade de tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Ou seja, nós estamos vendo aí o livro de Daniel se harmonizando com o Apocalipse. Nós sabemos só mesmo uma inspiração divina, porque homens não conseguiriam colocar uma harmonia tão grande nos textos de um livro como a Bíblia Sagrada é harmônica.